O show vai começar! E... É o jogo aqui que eu vou curtir É aqui que eu vou assistir Com narração profissional Depois tem os melhores momentos Com certeza E analise do jogo final Aonde isso, gente? Aonde? No SBC, no SBC No SBC, hein? No SBC, no SBC Aqui, ligadinho com a gente No SBC, no SBC 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 Assinale Cravé do Flamengo Heitor Gladiador Lohan jogou na frente, vai pro domínio ali com ela O Riquelme, a bola vai saindo em lateral Lateral marcado pra equipe do Flamengo Quem tá na bola agora ele é o Heitor Gladiador Jogou a bola no fundo, caiu, rolou na frente, passou Dominou com ela ali o Nicolas Passa na marcação, carrega, faz a finta Abriu pro chute, ajeitou, bateu na trave Voltou o Heitor Gol 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 Você recebe todas, todas as informações do Carnaval Carioca em primeira mão aqui com a gente Vem embora, não valeu o Luca Carreca com ela pela canhota Vem levando, vem buscando espaço Bateu, cruzado GOOOOOOOL GOOOOOOOL Girou do outro lado Vem embora ali o Heitor Gladiador Brigou por ela Chegou pra dividir Vai entrando no pagode Defendeu Defesaça do Apolo Voltou Vai dar e cano GOOOOOOOL GOOOOOOOL Antony na bola Antony contra Apolo Autorizado o Antony Bateu e fez GOOOOOOOL 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 Jogou bola na frente GOOOOOOOL GOOOOOOOL Caio 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 Amplia no marcador Vem embora o Luca Motela carregando o tempo Tenta cercar ali na marcação GOOOOOOOL De novo ali com ela De novo ali com ela o Aylo Pressiona Passa ali o Antony Entrou na marcação BATEU E FEI GOOOOOOOL 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 Assinale Cravé do Flamengo Bateu cruzado Tira Ali o Aylo Vem de novo ali com ela o Caio Pressiona na marcação Olha o Tales Vai entrando Bateu no canto GOOOOOOOL GOOOOOOOL Assinale Cravé do Pressiona de novo ali o Luca Rolou no meio Vai aí GOOOOOOOL É GOOOOOOOL 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 Bora Rolou no meio Já ganha de novo com ela Vem o Antony GOOOOOOOL GOOOOOOOL Assinale Cravé do Flamengo Luca Carregou de novo ali Fez a fita mais uma vez Bateu no canto GOOOOOOOL 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 Assinale Assinale Cravé do Flamengo Luca 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 Montella amplia mais um pouco E ele ganha de novo E entra na confusão E fez GOOOOOOOL 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 Assinale Cravé do Flamengo Vem carregando a bola pelo fundo Vem José Bateu GOOOOOOOL GOOOOOOOL Assinale Assinale Cravé do Flamengo Nicolás Minzo Pisou Brigou Ganhou de novo com ela Jogando na esquerda Já domina de novo ali com ela o Pedro Tenta ali fazer a fita Vem carregando ali na linha de fundo Faz o cruzamento Dominou o Nicolás Bateu GOOOOOOOL GOOOOOOOL Assinale Cravé do Flamengo Nicolás Nicolás Neves Zilove é o nome da fé Saindo ali no canto direito do goleirão Antônio Faltando menos de um minuto 16 para a equipe do Flamengo Já vem ganhando o jogo ali no meio Dominou com ela de novo ali o Jonathan Pressiona na marcação da equipe do bola de ouro Achou o passe na frente Arthur Vinicius vai entrando na área de Tordinho GOOOOOOOL GOOOOOOOL Assinale Cravé do Flamengo A O Apolo Jogaram bons Caio Domina com ela Tentou fez a fita Sobrou bateu no canto O detalhe Ela não entra rapaz Mais perto do Newcast Fique mais Fique pisou, vem carregando com ela sobrou, bateu, saiu valeu autorizado, jogou na frente ficou ali no Nicolas, joga de novo lá no meio do pagode o Logan, pressiona, já ganha de novo ele com ela, o gladiador rolou na frente, domina vem o Nicolas, fez a fita carregou pela canhota, entrou na confusão, cortou bem, bateu vai na bola ali, o José Vitor bateu o detalhe lá não entra o Logan vem carregando chega no Lourenço, pisa pra ganhar José Vitor ganha no chão, veio o Antony pela direita, vai o Richard, o Antony passou chegou pela direita, cruzou no meio do pagode vai Pedro essa aí passou essa aí passou olha no fundo o Lucas domina, carrega, vem entrando no meio da confusão fez a fita de novo na linha de fundo faz o cruzamento, bateu ficou, ali em cima do Tales que tira, voltou com o Luca, Montella tentou o chute, a bola foi pra fora vai dar a saída ali já o Tales jogou a bola na frente, recupera ali o oito, o gladiador vem embora o Luca, Montella fez a fita, chegou, rasgou pra fora quer driblar a bola, escapa Luca com ela virou lá na frente ali com o Antony Antony ajeita o corpo, bateu foi pra fora quem tá na bola ali é o Caio, rolou pro Luca, que bateu, foi pra fora valeu isso, é tanto gol que eu fiquei até perdido autorizado, bateu quase Fala pro tio o que tu achou do jogo hoje, cara foi bom, fiz um gol é, é, foi muito interessante esse jogo e vai mandar um beijo pra quem hoje? é, pra minha professora Tia Jailma, pra minha diretora Tia Jeiza De todos os meus amigos da escola Os professores do Eduque Meus amigos E meu tio Juan E o tio Renan Da Educação Física Meus amigos Valeu Fala pro tio que tá jogando o jogo hoje Ficou feliz E tá preparado pro próximo jogo Vai mandar um beijo pra quem hoje Pra minha tia Clara Pra meu tio Marta, filha deles Pro tio Paulinho Que é meu personal Pra minha família inteira, pro meu pai, pra minha mãe Pra minha irmã Pro meus amigos da escola E pra meus amigos do Flamengo Tamo junto, Matinho Valeu E aí fala pro tio que tá jogando o jogo hoje Ficou feliz Gostou do gol Tá preparado pra próxima Vai mandar um beijo pra quem hoje Pra minha vovó Pro meu vovô Pra minha titia Pro meu papai Pro meu tio Paulinho Pra minha mamãe Pra minha mamãe Pra minha tia Tamo junto, Matinho Valeu E aí fala pro tio que tá jogando o jogo hoje Foi bom, a gente saiu pra vitória E aí fala pro tio que que tá jogando o jogo hoje Foi bom, a gente saiu pra vitória Também eles estão jogando bem E foi uma grande partida Vai mandar um beijo pra quem? Pro meu pai, pro minha avó Pro meu tio Pro meu pai e minha tia E aí, fala pro tio o que você achou do jogo hoje, Antônia Tá feliz? E vai mandar um beijo pra quem hoje? Pra minha mãe, pro meu pai, pro meu irmão Pra minha avó e pro meu avô Valeu Fala pro tio o que você achou do jogo hoje Calma aí, calma aí Fala pro tio o que você achou do jogo Eu dei um partido pra gol e foi muito lindo E você tá preparado pra próxima? Sim Vai mandar um beijo pra quem? Pra minha mãe, pro meu pai, pra minha avó Pra minha avó, pro meu tio e pra minha tia Vamos juntos Cheguei, fala pro tio o que você achou do jogo hoje, cara Achei muito legal, gostei muito, bastante E tá preparado pra próxima? Sim Próximo jogo é vitória? Tu vai meter um gol E vai mandar um beijo pra quem hoje? Minha mãe, meu pai, meus irmãos Minha avó, meu avô Tamo junto Valeu E aí, fala pro tio o que você achou do jogo hoje, cara? Foi bom A gente ganhou Eu Eu quero saber contigo, tu tá preparado pro próximo jogo? Sim E vai jogar gol, jogou muito hoje? Sim E o beijo tu vai mandar pra quem? Pra minha mãe, pro meu pai, pra minha irmã, pro meu tio cair, pra minha tia vovô e pra toda a minha família Tamo junto, jogou demais Valeu E aí, fala pro tio o que tu achou da partida hoje, cara? Muito bom Ficou feliz com o resultado? Sim E tu tá preparado pra próxima? Tô Vai pegar muito sempre? E vai mandar um beijo pra quem hoje? Pra minha mãe, pro meu pai, pro meu primo Michael Minha prima Bebel E minha avó Minha avó e meu avô Show de bola, tamo junto, bate aí Valeu E aí, fala pro tio o que você achou do jogo hoje, cara? Foi bom Ficou feliz com o resultado? Sim Tá preparado pra próxima? Sim E vai mandar um beijo pra quem? Pra minha mãe, pro meu pai, pro meu avô, pra minha avó e pra minha irmã Tamo junto, bate aí Valeu Fala pro tio o que você achou do jogo hoje, cara? Pegou muito O que você achou da partida? Foi boa? Sim E tu tá preparado pra próxima? Vai vencer? Vai mandar um beijo pra quem hoje? Minha mãe, minha avó, meu pai, meu irmãozinho, minha tia, meu tio Tamo junto, bate aí Valeu E aí, fala pro tio o que você achou do jogo hoje, cara? Legal Tu ficou feliz? Tá preparado pra próxima? Vai mandar um beijo pra quem hoje? Pra minha mãe, pra minha tia, pro meu tio, pra minha avó E pro meu primo que tá Só joga em uma quadra Só joga em uma quadra Tamo junto Bate aí Valeu O que você achou do jogo hoje, cara? Foi bom Foi bom? Tu ficou feliz? Tá preparado pra próxima? Sim Tem vitória na próxima? E vai mandar um beijo pra quem? Eu vou mandar pro meu pai, pra minha mãe, pro meu avô, pra minha avó, pra minha tia, pro meus tios E tamo junto, bate aí Valeu E tu, o que você achou do jogo hoje? Acho que não foi bem Oi? É um time muito forte Porque a gente não conseguiu ganhar por causa disso Isso E tu vai mandar um beijo pra quem hoje? Pra todo mundo Tamo junto Valeu E vamos pro nosso show do intervalo Você que tá aí, ó Não sai daí E veja Quem faz o canal show vai começar a crescer cada vez mais E pra começar Vamos logo com o nosso patrocinador oficial E já que estamos no show do intervalo Vamos agradecer ao nosso grande patrocinador A Monê Investimentos A Monê Investimentos é um escritório de assessoria De investimentos focado em clientes de alta renda e empresas E a da credenciada na XP Investimentos O foco da Monê é proporcionar um atendimento excelente E uma assessoria de qualidade para todos os investidores Se interessou? É só entrar em contato pelo site www.monêinvestimentos.com.br O seu patrimônio merece a nossa expertise E claro, vamos agradecer nossos apoiadores O mais novo centro de treinamento de ginásica artística em Campo Grande Localizado na estrada do Mendanha, número 976 Perto do West Shopping De frente pro Clube dos Aliados Temos aulas para crianças a partir de um ano e meio Até a turma de adulto Vem experimentar o mundo de um outro ângulo Instagram Arroba As Ginásticas E o telefone é 219-9312-2279 A Madri Pérola Corretora de Seguros É uma corretora de seguros em geral Seguro de vida, saúde, odontológico Tudo o que você imaginar Se interessou? Entre em contato 219-970-02-9370 Que chegou pelo canal O show vai começar Então não perca essa oportunidade E vem trazer o seu filho pra cá E claro, agradecer nossos parceiros A Artitu É a melhor empresa de turismo que você pode conhecer Quer viajar? Não sabe por onde começar? Não sabe como se organizar? Não tem problema Entre em contato 219-9188-2732 Ou pelo Instagram Arroba Arte.e.turismo Onde tem vários pacotes Já prontos E claro Você pode montar o seu Com o preço que cabe No seu bolso Home Estúdio É Você quer fazer aquela gravação Sensacional de samba Enredo De música em geral MPP Funk Pop Rock Não importa É só chegar e entrar em contato Com o Leandro O melhor estúdio A nossa vinheta É feita pelo cara Se interessou? Quer saber mais? Entre em contato 219-6547-4928 Ou pelo Instagram Home Estúdio Leandro B Underline Oficial Eu sou em seguro A Prudente Consultoria Pensa em seu futuro Hoje Sou no especialista Segundo dia Em auto saúde Vida e previdência Será um prazer Cuidar de você E sua família Entre em contato 219-9234-3788 Ou pelo Instagram Arroba Prudente Consultoria A nossa distribuidora oficial É a Topos do Sangue Responsável por fazer Esse carnaval maravilhoso Com padrão SVC Que só você Pode assistir Apenas aqui Quer ter sua marca estilizada? Quer ter sua roupa Da escola de samba Do jeito que você sonhou? O seu copo Sua caneca Seu balde Sua bolsa Enfim São várias possibilidades De você personalizar O seu produto Com a melhor qualidade Do mundo É só entrar em contato 219-8526-4100 Ou no Instagram Arroba Topos do Samba Underline Não tem problema Não tem problema É a única Você vem E com certeza Você vai se apaixonar Você vai transmitir Seu evento Seu jogo de futebol Não importa Entre em contato O canal O show vai começar O show vai começar Para o torcedor Para o torcedor O show vai começar O show vai começar O show vai começar